Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Elayne, professora de estudos linguísticos do sétimo ano e estou aqui hoje para nós darmos continuidade às nossas discussões acerca dos termos essenciais da oração, em especial os tipos de predicado. Como nós já vimos em sala de aula, os termos da oração são divididos em sujeito e predicado. Você se lembra? Vamos retomar alguns conceitos básicos, tá? Sujeito é o termo da oração ao qual se refere qualquer comentário. Então, quando eu me refiro a alguém ou alguma coisa, esse termo é considerado o sujeito dentro da estrutura da oração. Relembrando, a oração é aquela frase que possui como núcleo um verbo. O predicado é uma declaração acerca do sujeito. Então, quando eu digo alguma coisa sobre alguém ou sobre algo, eu tenho aí a estruturação de um predicado. Obrigatoriamente, retomando, há a necessidade da presença do verbo ou da locução verbal. O sujeito e o predicado, eles são considerados termos essenciais da oração. Para darmos continuidade às nossas colocações, é importante observar que dentro da estrutura do predicado, quando nós vamos fazer a análise de um predicado, sempre nós temos que observar se esse predicado, ele apresenta um verbo, né? Existem vários tipos de verbos na nossa língua, mas em especial, hoje nós trataremos de dois tipos de verbos. Os verbos que determinam ação e os verbos que determinam o estado. O que é um verbo que determina uma ação? É um verbo que apresenta algo que o sujeito fez. Vamos ver o exemplo acima. Pedro e Mila estudaram todo o conteúdo da prova. No caso, nós temos um sujeito composto, como nós já vimos. O sujeito composto é aquele que possui dois núcleos. E o estudaram é a ação que faz referência ao que o Pedro e a Mila fizeram. Outra situação é que quando tratamos de verbos, nós também temos um verbo que é bem diferente do verbo que indica ação, que é o verbo que indica estado, tá? O que é um estado? É o contrário da ação. É aquele verbo que serve como uma ponte entre o sujeito e uma caracterização dele. Vejamos o exemplo. Elane está triste hoje. Elane é o sujeito simples porque possui um núcleo verbal. E o triste é a caracterização, ou seja, a característica do sujeito. Observem, nós temos o verbo estar aí. Esse verbo, ele é considerado um verbo de estado. O que é um verbo de estado? Alguns linguistas estudiosos determinam que o verbo de estado é aquele que é considerado um verbo de sentido vazio. Ou seja, ele serve como um elo entre a caracterização que é triste com o sujeito que é Elane. Mas, à frente, nós também veremos um predicado que ele envolve tanto a ação quanto o estado do sujeito. Exemplo, os alunos estudavam entusiasmados. Nós temos a ação do sujeito que é estudar e entusiasmado seria a caracterização desse sujeito. Então, professor Elane, na verdade, é pelo que nós entendemos aqui, o predicado, ele é determinado pela presença dos tipos de verbo? Exatamente, aluno. Nós temos como caracterizar cada classificação dentro da estrutura do predicado através dessa subclassificação que corresponde ao verbo ao qual se encontra nesse termo essencial da oração. Então, o predicado que indica a ação, que possui um verbo que indica a ação, esse é considerado um predicado verbal. E nós temos inúmeros exemplos. Quando eu digo, a escola organizou-se para uma palestra. O verbo organizar é um verbo que indica a ação. Quem é o sujeito? A escola. Pedro e Mila estudaram todo o conteúdo da prova. Novamente, nós temos o sujeito composto e estudaram é o verbo que indica a ação. Nesse caso aqui, dentro da estrutura do predicado, qual é a palavra mais importante? O verbo estudar. Por isso que é chamado de núcleo. Certo, alunos? Nós temos também aquele predicado, conforme no modelo anterior, que já foi passado, que ele apresenta um estado. Esse verbo, ele recebe um nome bastante interessante na língua portuguesa. Ele é considerado um verbo de ligação. O que seria um verbo de ligação? O verbo de ligação seria esse verbo que faz o papel de uma ponte entre o sujeito e a sua caracterização. Elayne, há como a gente perceber de forma mais fácil o que é esse verbo de ligação? Dentro da estrutura e organização da sintática, nós temos os referenciais que determinam esses verbos de ligação. Na nossa língua, eles formam um grupo de nove verbos. São eles, ser, estar, ficar, parecer, continuar, andar, permanecer, tornar-se e virar. Só que esse verbo, ele se determina muito claramente a partir do contexto. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Há alguns verbos que se apresentam na lista dos verbos de ligação e dentro do contexto, eles podem apresentar uma ideia de ação. Como seria isso? Elayne anda rapidamente. Nesse contexto, Elayne anda rapidamente, o verbo andar não apresenta ideia de estado. Pelo contrário, ele representa um verbo de ação. Logo, ele é classificado como um predicado verbal e não um predicado nominal. Então, o que eu gostaria que vocês percebessem? Dependendo da estrutura desse predicado, quando ele apresenta um verbo de ação, ele é classificado como um predicado verbal. E quando ele apresenta um verbo que exprime ideia de estado, acompanhado por uma caracterização do sujeito, ele é considerado um predicado nominal. Então, o que seria, na verdade, a estrutura básica do predicado nominal? Observem o slide. Nós temos a estrutura do sujeito, na organização do predicado, nós sempre vamos ter verbo de ligação, mas o predicativo do sujeito. Então, aqui no primeiro exercício, melhor dizendo, na primeira oração, o menino ficou vermelho. Vermelho é a caracterização do menino, e essa caracterização, ela se interligou ao seu sujeito através desse verbo de ligação, que exprime estado. Dentro da estrutura de caracterizadores, palavras que caracterizam o sujeito, nós não precisamos ter somente os adjetivos. Nós podemos ter várias outras classes gramaticais. Onde você pode perceber isso melhor? Lá na página 195 do nosso livro da Poliedro. Lá são apresentadas as classes que podem exercer essa caracterização. Essa caracterização, ela também recebe um nome bastante curioso, que é predicativo do sujeito. Observem o segundo exemplo. Pedro vivia insatisfeito. Esse insatisfeito aqui está caracterizando Pedro. Se nós fôssemos classificar a palavra insatisfeito dentro da estrutura da morfologia, seria classificada como um adjetivo. Mas, dentro da estrutura da sintaxe, que é a análise dos termos dentro da oração, é chamado de predicativo do sujeito. Nós havíamos já abordado, de forma inicial, esses conceitos na sala de aula. Então, é muito importante que vocês estejam bastante atentos à estrutura do predicado nominal, que é o nosso foco de estudo hoje. O predicado nominal é aquele que é formado pelo verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. O rei ficou desesperado. O verbo ficar, considerado um verbo que exprime ideia de estado, classificado como verbo de ligação, mas desesperado, que é considerado um predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito também pode ser representado por outras classes gramaticais, conforme eu falei anteriormente. As uvas viraram peças de ouro. Peças de ouro, nós temos aqui uma expressão que equivale a um adjetivo. Portanto, também é considerado predicativo do sujeito. Então, concluindo as nossas colocações, o que é o predicado nominal? O predicado nominal é aquele que é formado por verbo de ligação, mais predicativo do sujeito. O verbo de ligação é considerado um verbo de estado, ele exprime ideia de estado, ao contrário, por exemplo, de um verbo de ação, que só aparece no predicado verbal, foco de discussões, posteriormente em aulas que nós ainda trabalharemos. E o predicativo do sujeito, ele sempre vai estar interligado a esse verbo de ligação. É isso, alunos. Hoje, nós retomamos alguns conceitos que trabalhamos em sala de aula, extremamente importantes para darmos continuidade às nossas reflexões sintáticas. E para aprimorar essas colocações e discussões feitas, além dos registros que vocês possuem no caderno, Seria muito interessante que vocês observassem a página 195, que é uma página que faz uma reflexão bastante objetiva do predicado nominal, e logo após fazer as atividades da página 199, 216, 218 e 245. São exercícios extremamente pertinentes para fixação e reflexão desse termo, considerado um termo que está interligado aos termos essenciais da oração. Nós ficamos por aqui hoje, na nossa aula inicial, a nossa aula 1 de sintaxe, e retomaremos novas discussões em outras aulas. Fiquem com Deus e boa sorte aí nas reflexões sintáticas. Um abraço. Tchau.